O patrulhamento ostensivo realizado pela Polícia Militar em Porto Velho conseguiu prender um casal de assaltantes logo após eles realizarem um roubo contra uma senhora de 55 anos. De acordo com as informações, a vítima caminhava na Avenida Rogério Weber, no bairro Baixa União, região central da capital, quando repentinamente um casal ocupando essa motocicleta exigiu seus pertences, anunciando que era um assalto. A senhora atendeu ao pedido e entregou a sua bolsa para o casal, e logo em seguida eles saíram em fuga. No mesmo instante, passa uma viatura da PM e os militares são informados pela vítima que tinha acabado de ser assaltada e apontou para a dupla que estava saindo em uma motocicleta. Rapidamente a guarnição abordou o casal, identificado como Arildo Guimarães do Nascimento, de 28 anos, e Joselene de Souza Mendes, de 32. Durante a busca pessoal no suspeito Arildo, foi encontrada uma réplica de pistola de brinquedo, além de uma bolsa feminina que a vítima reconheceu como sendo a sua subtraída no roubo. Com a suspeita Joselene, foi encontrada em sua jaqueta quatro poções de substância entorpecente, aparentando ser maconha, e a quantia de R$ 100. Ela informou os militares ser garota de programa, e a origem do dinheiro recebeu de um cliente, e logo em seguida, disse que a maconha era para o consumo. Diante dos fatos, o casal recebeu vó de prisão e conduzidos da central de flagrante sendo autuados por roubo, ficando à disposição das autoridades plantonistas. O senhor se machucou? Não, não, machucou não. Vai pegar só o seu celular? Só. A bolsa mesmo? Não, pegou o celular meu não, ele só parou a moto e pegou a minha bolsa, pediu a bolsa e de bolsa, dei. Nem arma ele não botou para cima de mim não, nem sabia que ele estava armado. Aí a polícia ia passando na hora? Eles já estavam atrás deles, foi muito rápido, não é? Estava, quando eles pararam, pegou a bolsa, aí eles já vieram atrás, eu já falei, ó, pegaram, foi assim, muito rápido. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.